Na manhã desta terça-feira, dia 25, por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens, no quilômetro 14 da BR-070. Com eles, foi apreendido 23 quilos de entorpecentes. Segundo as informações, os três saíram de Vazagrande com a droga, e seriam entregues em Barra do Garças. No nosso possível de entrevista, a gente verificou que o padrinho estava vindo de Vazagrande com destino a Goiás. Ele ia passar em várias cidades, finalizando sua viagem em Curiânia, e, segundo ele, visitar a Palência, dizer que estava vindo só, viajando só. Contudo, nós realizamos a fiscalização de um veículo que estava exatamente atrás dele, que era o Cifre de Prata. Quando a equipe confrontou a informação entre si, ele ficou que o condutor do Cifre de Prata é irmão desse condutor do veículo branco, do Gol Branco. Diante dessa contradição, dessa mentira, a gente acabou fazendo o aprofundamento da fiscalização e encontrou no Cifre de Prata, na porta e no banco traseiro, um total de 22 tabletes de substâncias entorpecentes, sendo 21 de pasta base e um tablete de gorduridade de cocaína. Então, diante dessas informações, a gente realizou a previsão desses elementos, a apreensão da droga, e está encaminhando a previsão de barro de graças.